O que fazem os anjos na Santa Missa? Eles precisam assistir missa? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fiedem. Meu nome é Odair Gutiérrez e este é o programa Padre Pio. Nós vamos tratar desse tema a respeito dos anjos, que era um tema muito caro ao Padre Pio. E eu tenho aqui um texto do padre, do Frei Alessio Parente, que conviveu com o Padre Pio e escreveu um livro espetacular, que é o Envia-me, Seu Anjo da Guarda, baseado no contato que ele teve, no convívio que ele teve com o Padre Pio e onde ele via essa espécie de ligação especial do Padre Pio, esse contato especial do Padre Pio com os anjos da guarda. E eu tenho então aqui um texto lindíssimo contando essa história. E depois eu vou falar para vocês uma outra coisa que o Frei Alessio Parente dá aqui, que ele põe no livro dele, que é uma oração para quando você não conseguir ir à missa. Olha que interessante. Como é que você manda o seu anjo da guarda para a missa no seu lugar? Bom, e não esqueçam também da missa da próxima quinta-feira, quando você compartilhar um vídeo nosso e ao mesmo com um amigo, não só você se inscreve, inscreve seus pedidos na missa, as suas intenções, como ele também terá as suas intenções incluídas na Santa Missa da próxima quinta-feira. Mas não deixe de avisá-lo para que ele possa fazer isso, tá bom? Mas eu lembro também de que quem é filho protegido do Padre Pio tem essas missas todas as semanas, tem acesso à capelinha. Então pense, se você ainda não é filho protegido do Padre Pio, pense de se inscrever o quanto antes. Não é nenhuma barbaridade, nenhum sacrifício gigantesco que você vai ter que fazer para receber tantas graças. Bem, vamos lá. Os anjos da missa. Então, do Frei Alessio Parente. Deixem-me contar-lhes. É assim que ele escreve. Em 1959, eu, Padre Alessio, fui designado sacristão pelo superior do convento de Nossa Senhora das Graças, Santa Maria delle Gratze. Naquela época, o Padre Pio costumava rezar a Santa Missa às cinco horas da manhã, de modo que o sacristão dele tinha que levar ao mesmo regime. E a Santa Comunhão não era distribuída durante aquela Santa Missa, mas mais tarde, olha que interessante, por quê? Porque era muita gente, uma multidão. Então, o Padre Pio rezava a missa, terminava a missa, ele comungava e depois ia ao padre e dava a comunhão para toda a população. Aliás, esse sistema de dar a comunhão fora da missa era muito comum. Quando eu era jovem, eu chegava na Catedral de São Paulo, tinha lá uma campainha, sempre. A gente tocava a campainha, tinha um padre de plantão, que a cada 15 minutos ele dava a comunhão para as pessoas que trabalhavam, que estavam passando por lá, etc. Depois inventaram uma obrigatoriedade que não existe, de comunhão só na hora da missa. Então, a pessoa ia pedir para um padre, o senhor pode me dar a comunhão fora da missa? É capaz o padre olhar para a cara dele e dizer, como é que você se atreve a pedir uma coisa? Não, é uma coisa mais normal do mundo, pode-se comunhão fora da missa? Sim, pode-se. E se os padres fizessem isso, facilitaria a vida de muita gente que trabalha. Às vezes, tem uma missa às oito da manhã, eu entro às oito no meu trabalho. Tem outra missa às seis da tarde, eu saio às seis da tarde, então eu vou chegar necessariamente atrasado. Então, assim que o padre Pio chegava à sacristia, depois da Santa Missa, eu saía, que era ele e o padre Alércio, para distribuir a Santa Comunhão para muitas pessoas na igreja. Havia sempre uma pressa para ser o primeiro a chegar até o altar, onde poderiam comungar, e depois seguirem para a pequena igreja, onde o padre Pio ouvia as confissões. Então, na igreja grande, que fica ao lado da pequena igreja, era distribuída a comunhão, e depois a igrejinha pequenininha, que é uma maravilha, onde tinha um confessionário do padre Pio, o padre Pio já começava a atender às confissões. Um dia, havia tantas pessoas comungando, que o grande cibóreo, que eu segurava em minhas mãos, cibóreo é o cálice, rapidamente se esvaziou. Enquanto outro padre continuava a distribuir a Santa Comunhão, eu subi até o altar e comecei a purificar o cálice. O cálice já está vazio, ele começa a purificar todo aquele processo que o padre lava com água, depois ele passa aqueles sanguíneos, etc., e tal, e tal, para que não fique nenhuma partícula, porque em cada partícula está Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está lá na transubstanciação. Depois que retirei as pequenas partículas, eu derramei um pouco de água nele e lavei bem, e então, com o sanguíneo, que é esse tecido sempre muito bem mantido, de linho, etc., com o sanguíneo, eu o enxuguei. Estava terminando e já ia colocar a tampa, quando vi no meu lado direito uma hóstia consagrada no meio do ar, caindo no cibóreo, quer dizer, ela entrando dentro do cibóreo, quer dizer, a hóstia veio e caiu bem dentro dele. E, olá lá, imediatamente, virei minha cabeça para a direita, mas não havia ninguém ali. O outro padre continuava na beira do altar, dando a comunhão. Olha que coisa impressionante, não é? Eu fiquei um pouco, aliás, a gente vê que os que conviviam com o padre Pires, viam milagres todas as horas, toda hora tinha alguma coisa incrível acontecendo. Essa aqui, professor, é uma das coisas incríveis. Eu fiquei um pouco chocado para dizer qualquer coisa. E quando meu irmão Frei retornou, eu peguei a hóstia consagrada e coloquei-a no cibóreo. Ele pegou as outras hóstias, pelo que eu estou entendendo aqui, e colocou no mesmo cibóreo. Mais tarde, naquele dia, eu contei ao padre Pio. Não, ao contar ao padre Pio, está mal escrito aqui. Trouxe minha mente outro incidente semelhante, quando um dos meus confrades lhe disse. Padre, nossos olhos não são tão bons a ponto de vermos as pequenas partículas do sagrado corpo que caem enquanto distribuímos a Santa Comunhão. Aliás, é uma das coisas que eu tenho um escrúpulo, tem padre que não usa a patena. A patena que o coroinha fica segurando ao lado é justamente para isso, porque nesse percurso de dar a comunhão, caem partículas. E hoje em dia, como a comunhão é de pé, na maior parte das igrejas, partículas caem no chão, o seguinte pode pisar nela. Como é que fica? Então, esse padre levantou o problema. Padre Pio, o que a gente faz? Nós estamos cada vez mais velhos, não conseguimos ver, etc. Padre Pio respondeu. O que você acha que os anjos fazem em volta do altar? Olha que coisa fenomenal. Quer dizer, os anjos ficam em volta do altar protegendo essas partículas. E essa partícula provavelmente era uma partícula que tinha caído no chão e que um anjo pegou e ela apareceu voando, digamos, para que o padre Alessio pudesse colocá-la dentro do cibório. É impressionante a história, não é? Impressionante. Isso aí me dá mais tranquilidade, viu? Porque às vezes eu vejo que tem padres que nem sequer usam a patena. Ele distribui a comunhão assim como quem está... Não vou nem fazer nenhuma comparação em relação à Sagrada Comunhão. Mas, enfim, é horrível. Padre Pio responde. O que você acha que os anjos fazem em volta do altar? Com esta observação, nós compreendemos que não importa quão pequena seja a partícula que cai, os anjos estão sempre prontos para coletá-las e trazê-las de volta para o cibório. Não quer dizer que isso aconteça com relaxos, não. E que os padres podem falar. Ah, o anjo pega. Se ele fizer isso aí é sacrilégio na certa. Na certa. Então, olha que bonito. Os anjos assistindo a missa sendo uma espécie de coroinha invisível e isolador do corpo do Nosso Senhor Jesus Cristo, das partículas do Nosso Senhor Jesus Cristo e tudo mais. O Frei Alessio também, essa é a história que eu ia contar, mas o Frei Alessio dá aqui também uma... Conta um caso de alguém que disse para ele, ele não consigo... Diz o Padre Pio, eu não consigo ir à missa e agora. Uma pessoa está muito doente. O Padre Pio disse, mande seu anjo da guarda. E, olha só, a pessoa não podia ir à missa, não podia se locomover, ela era doente. Outro pode não ir à missa porque está fazendo uma viagem. Quer dizer, ele recomenda essa oração para as pessoas que não podem assistir missa por alguma razão grave. Se a gente não tiver um impedimento grave, é obrigatório assistir missa. Aos domingos, não todos os dias. Mas ele dá uma oração aqui para quem não pode assistir também todos os dias. E é interessante isso. Porque, às vezes, a gente não consegue, não tem tempo. O trabalho não permite, os horários não permitem. Cada vez estão mais escassas as quantidades de missas. Antigamente, na Igreja Santo Antônio, lá no Largo do Patriarca, tinha missa de hora em hora, praticamente. No Largo do São Francisco também. Era uma coisa impressionante. Eu que trabalhava de office boy, quando eu tinha meus 14 anos, um tempo que ainda a gente não era, ninguém precisava ficar jogando limãozinho, farol para ganhar dinheiro. Podia-se trabalhar aos 14 anos e era ótimo para não ter que acabar lá na Febem, como a gente chamava, que hoje é fundação do bem-estar. Não era, é Febem. Mas tem outro nome agora, parece. Então, a gente podia trabalhar. Eu comecei com 14 anos, office boy, e era o jeito que eu tinha de comungar, era fazendo os meus percursos passarem por uma dessas igrejas. E quando eu não conseguia passar nas missas dessas igrejas, eu ia para a catedral, que eu sabia que todos os dias tinha lá uma campainha que eu tocava, que ia dar 15 minutos para o padre e ia dar a comunhão para quem tinha tocado a campainha. Era uma maravilha. Que tempos, que tempos. Como eles acabaram rápido, né? É impressionante. Que impressionante foi ontem que eu estava fazendo isso. Bom, eu também já sou velho. Isso tem 50 anos, portanto. Então, ele manda uma oração para pedir que o seu anjo da guarda assista à missa por você. Olha que linda. Ó, meu santo anjo, que estás ao meu lado. Não esqueçam, ele está do seu lado. Aí, do seu lado. E eu vou pedir para ele influenciar aqueles que ainda não são filhos protegidos do padre Pio para que o faça. coloca lá o dedinho dele na pausa. Entra lá, clica na descrição do nosso vídeo. Peço aos anjos de cada um de vocês que ainda não são filhos protegidos do padre Pio. Então, ó meu santo anjo que está ao meu lado, vem à igreja comigo. Ajoelha-te no meu lugar, na Santa Missa, onde eu desejo estar. Durante o ofertório, no meu lugar, leva tudo o que sou e tenho e coloca isso como um sacrifício em cima do trono do altar. Ao tocar o sino da Santa Consagração, adora com amor, com o amor dos serafins, meu Jesus contido na hóstia, desça do mais alto dos céus. Depois reza por aqueles que eu carinhosamente amo e por aqueles que me ofenderam. Que o sangue de Jesus possa lavar todos os corações e aliviar o sofrimento das almas. Olha que coisa linda. A gente pode fazer isso quando a gente está assistindo missa, porque a gente pode fazer durante a missa essa oração e aproveitar de uma forma fantástica a assistência à Santa Missa. Continua ele aqui. E quando o padre distribuir a comunhão, ó meu Jesus, traga-a para mim, que o seu doce coração possa descansar no meu e eu possa ser seu templo. Olha que lindo, que lindo, cada trecho dessa oração é uma coisa maravilhosa. Pedindo ao anjo que faça isso. E eu creio que isso aqui acaba valendo também como uma espécie de comunhão espiritual, porque entra todo o desejo da comunhão de poder estar ali na missa, etc. Não poder estar. Tem gente que assiste missa pela televisão e acha que vale. Não vale, viu minha gente? Não vale. Ficar afogado, de chinelo, comendo pipoca assim no missa, não vale não, viu? Nem se você não comer pipoca, não vale não. Tem que ter a sua presença na santa missa para cumprir o preceito dos domingos. Está certo? Ou a partir do sábado à tarde. Continua. Pede que este divino sacrifício faça apagarem-se os pecados humanos. Depois, traz-me a bênção de Jesus à minha casa, o advogado de todas as graças. é uma coisa fantástica. Tem um pós-scripto aqui que diz assim, prática devocional para quem não consegue assistir à missa durante a semana ou está seriamente impedido por motivo de doença. Ela não cumpre o preceito dominical nem nos dias de festa e de guarda. Bom, meus amigos, eu termino por aqui pedindo muitas orações para que o nosso canal cresça. Ele está crescendo, ele está crescendo rápido, graças a Deus. O Padre Pio deve estar inscrevendo muita gente. O sujeito às vezes de repente chega lá, está inscrito, não sabe nem porquê, né? Mas porque é impressionante como sobe. Então, mas eu peço muito a ajuda de cada um de vocês para que isso aumente, 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 aumente. Está bem? Porque cada um pode fazer alguma coisa. Principalmente compartilhando, principalmente dando like, fazendo com que o nosso vídeo seja muito visto. Mas principalmente rezando agora a oração que nós rezamos todos os dias, um por todos, todos por um, pedindo para que o Padre Pio traga mais irmãos para essa família. E a bênção dele no final. Até a próxima, meus amigos. Fica comigo, Senhor, pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabeis quão facilmente posso Te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem Ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar Tua vontade. Fique comigo, Senhor, para que eu ouça Tua voz e Te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que Te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para Ti um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde o dia chega ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os Seus perigos, eu preciso de Ti. Faz, Senhor, que Te reconheça como Te reconheceram Teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus, não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença. Ah, isso sim Te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a Ti que procuro Teu amor, Tua graça, Tua vontade, Teu coração, Teu espírito, porque Te amo e a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais. com este amor resoluto desejo amar-Te de todo o coração enquanto estiver na terra para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Padre, Filho e do Espírito Santo, que você seja, se você dá pornografia, e boa igualdade. Amém. Amém. Amém.